De uma coisa pode ter certeza! O Ricardo vai se arrepender amargamente! Fala galera, mais um Drops aí da BGS Eu tô com o Wagner e o Wallace da 2Diverse Estão desenvolvendo o jogo dos irmãos Piolobos Galera, conta um pouquinho pra gente do projeto O andar do projeto Boa treta, como vocês podem ver Ela é um jogo para dispositivos móveis Android, iOS, Windows Phone Ele é um jogo que surgiu aí da nossa parceria com os Piolobos Ele surgiu bem desde o comecinho A gente veio trabalhando com ele em cima desse jogo mesmo Já é a terceira versão que a gente tá fazendo desse projeto Porque a gente fez duas outras E ela não satisfez a gente Então a gente jogou elas no lixo Deu o chip de Dell ali Começou do zero de novo Sempre tendo o aval deles Eles passando o pente fino Olhando por cima Até que a gente chegou aqui nessa versão Que é que a gente tá trabalhando agora Que eles aprovaram, gostaram muito Uma coisa bacana desse projeto Foi que eles viraram pra gente e falaram Bom pessoal, a gente não quer um jogo que nós faríamos, sabe? Que seria nós que estaríamos fazendo Nós queremos que vocês façam um jogo nosso Então o jogo era tudo diverso e com os irmãos Piolobos Não ao contrário É bem essa mesmo Então eles deram, eles falaram pra gente Cara, vocês fazem a arte do jeito que vocês quiserem Carta branca É legal Tanto que se vocês observarem a arte Ela lembra os irmãos Piolobos Mas ao mesmo tempo ela tem esse tom mais cartoon Que já é porque você vê o jogo e pensa Ah, o joguinho aqui Mas aí daqui a pouco ele já cai com Bastante coisa de comete escrachada Por exemplo, a gente tem até o nosso mascote aqui A galinha Que é a arma do nosso jogo A sua arma pro jogo, cara É uma das armas Nosso lança-granada mesmo é o Noess É daquela piadinha fálica O pintinho que foi pegar e explodiu Explode, hein? Criou esse spot O jogo ele é cheio de referência dos Piolobos em tudo Não só deles, tem referência do mundo dos jogos mesmo Pra todo lado mesmo Metal Gear, Metal Slug Várias referências diretas Mário Spotify Tem tudo aqui, a gente tá colocando um pouquinho de tudo Que da hora É legal de ver também que tipo Tem um jogo pra você testar Então não é que o jogo vai em movimento Tá aí pra um dia, não Tá na mão Tá disponível pra você experimentar Quando ele sai, cara? Cara, ele vai sair no primeiro trimestre do ano que vem Ok Windows, iOS e o Android Aí depois a gente vai ver o que a gente vai conseguir Vocês estão estudando plataformas? Consoles, essas coisas assim? A gente vai tentar Sim Bem da hora Galera, parabéns de verdade pra vocês Obrigado, gente Tá muito bonito Obrigado Quer deixar um recado aí pra galera? Sinceramente Se vocês achavam que não era possível ter um jogo de tablet que você conseguisse jogar Que parecesse mesmo com um jogo de Vita, de um 3DS, cara A gente tá aqui tentando provar que não Que é possível ter um jogo de alta qualidade no tablet responsivo Não é joguinho run, né? Que você consegue Não, que você consegue jogar mesmo Então experiência aí boa no tablet mesmo É a treta do século É a treta do século Tá aí Galera, esse é mais um Drops da VGS Acompanha a gente, tem muita coisa vindo aí Galera, valeu, parabéns Obrigado Até a próxima Fala galera, bem-vindos ao Flins E outubro é o mês de aniversário do nosso canal O Flins vai completar um ano e vai fazer vários sorteios para vocês No terceiro lugar vai ganhar um Funko Pop do Groot e um Dice Game Para o segundo lugar uma figura do Stormtrooper e um livro Herdeiro do Império autografado pelo autor E o primeiro lugar ganha o prêmio mais chato de todos Uma credencial para os 4 dias da CCXP Para participar é só você curtir a nossa página, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse post onde vai ter o link da promoção Então fiquem ligados porque no dia 30 de outubro iremos saber quem será o ganhador Os ganhadores Os ganhadores Feliz aniversário